Finalmente estamos de volta com a nossa série e é claro, vamos continuar da onde a gente parou. Deixa eu clicar aqui em iniciar a partida. Acho que tá tudo configuradinho. Beleza, tá dando um loading aqui. Ué, eu voltei. É, menos mal. Olha, já tem a opção pra melhorar a arma. Ah, o que eu posso fazer para você? Tá chover. Bom, acredito que as melhorias não sejam tão... Impressionantes, né? Mas eu posso fazer várias vezes, então... Não tá gastando tanta, né? Eu não queria gastar, tipo... Bilhões em sucata, porque eu não sei, né? Eu posso melhorar tudo com aquilo ali. Será que eu consigo vender? Não, é só melhorar mesmo. Você não sabe onde me encontrar. Essa aqui é a mulher dos ADDs. Deixa eu ver se dá pra fazer alguma gracinha. Criar, comprar e vender. Posso vender. Tô precisando muito de... Sucatas. Eu não precisava nem encher, né? É só apertar o R ali. Já vendi tudo. Esperava mais. Achei que ia ficar rico, mas... Posso comprar. Peraí, tiro quente. Dano de fogo. Eita, 1500. Uma granada. 20 de dano de segundo e... Lentidão nos inimigos. Dura 10 segundos só. É, causa 155 de dano. Parece mais eficiente do meu ponto de vista. Tá, comprei. Preciso do... Ganglius. Infelizmente, né? Mas tá bom. Deixa eu ver se eu consigo melhorar mais alguma coisa. Não consigo. Já melhorei o que podia. Por enquanto. Falta ferro, na verdade, né? Pra eu concluir a melhora. Espero que você não tenha problemas, amigo. Não vai funcionar para mim. Sim, tudo bem. Puta, malandro. Eu vendia armas e eu de bobeira aqui, velho. Nossa. Que eu posso vender nada. Tá. Tem umas espadas bem interessantes, né? Kataná de aço. Não, a Kataná de aço. Fiquei tentada a comprar essa Kataná. Ela tem espaço para mutador. Mas... Arma corpo a corpo não é muito... Viável agora. Espingarda de dois canos. Espingarda de dois canos. Tá, essa sniperzinha aqui é interessante, hein? Vou pegar ela. Aqui é um rifle de precisão. Tá, deixa eu ver. Tá no inventário. Personagem. Olha, de slots. Beleza. 77 por uma de 125. A troca é fácil de fazer. Eu posso equipar modificações, mas acho que eu não vou ter o... Não vou ter o material necessário. Show. Vou ver se eu retorno para a farra. Dar continuidade nas missões. Descanso de caules. Nem sei se é isso, né? Só falei um nome aleatório ali. Bom, pelo menos eu estou com uma arma mais forte, né? Então... Posso ter um pouco mais de confiança dessa vez. Já que eu estava começando a sentir dificuldade. Que é o ponto onde a gente parou, né? Eu estou com pouca munição. Muita pouca mesmo. Vamos ver se eu junto uma graninha aqui para comprar aquela katana. Deixa eu puxar pela esquerda aqui que eu sei que é a entrada. Vou ter que jogar um pouco mais contido dessa vez. Eita, meio que me persegue o tiro, né? E eu gastei a vida sem querer. Eita, que delícia. Que droga, perdi muito. Nossa, eu morri de bobeira mesmo. Acabei me distraindo muito. Fiquei meio perdido, né? Quem eu matava e acabei matando ninguém. Acontece, vai. Eu sempre quis saber de onde ele surge, hein? Surge uma galera dali? Eu tenho pouca munição nessa arma, então eu não posso desperdiçar. Nem pensar nisso, né? Se eu errar também, eu meio que estou morto. Basicamente isso. Deixa eu ver se eu pego a galera que vai surgir aqui. Bom. Estou um pouco adiantado, aparentemente. O ADD da pistola está... Só checando. Quero testar esse ADD da pistola. Eita! Deve ser mais eficiente para os boss. Bem mais eficiente para eles. Extremamente poderoso. Estão fazendo muito mais dificuldade agora que eu fiz o Upgrade. Estranho, parece que eu estou tendo muito mais dificuldade agora que eu fiz o Upgrade. Parece que aumentou a dificuldade também. Deixa eu puxar aqui a mais poderosa. Não, droga. Eu esqueço de se eu apertar 1, vai a vida, né? Agora eu vou ter que usar vida, infelizmente. Aê! Mais afasta do que dá dano, né? Mas talvez porque ele é muito poderoso. Talvez não esteja causando tanto impacto assim. Ele era blindado, né? Mas tá bom, não é ruim não. Só preciso arrumar recurso e botar o outro ADD nessa Sniper. E eu já gastei tudo o que eu tinha direito, cara. De vida, né? Não é bom para os negócios gastar esse tipo de recurso. E aí E aí Achei que eu ia usar a chave aqui, né? Mas não é esse o caso. Apenas me confundi com a porta. Peguei um ferro, beleza. Justamente que eu precisava pra craftar uns ADDs. Ou adicionar, né? Pra mim que era ali, cara. Talvez eu esteja um pouco equivocado. Bom, vou voltar. Não é, não é. Não adianta insistir, né? Deixa eu aturar reto ali. Eu nem sei mais o trajeto que eu fiz, mas eu vou tentar aturar reto. Umas passagens bem suspeitas. Eita! Tava doido pra ver isso aqui. Achei pra que que serve isso. Deixa eu entrar logo, né? Tá bem complicado pra mim aqui, hein? Vamos, dá cara. Nossa, errei tudo. Esse meu revólver de seis tiros tá ficando um pouco difícil de lidar. Minha sniper é hit kill. Excelente, mas... Pensa no problema. O quê? Que malandro? Esquivou do meu ataque surpresa? Nossa, cara. Que isso? Acho que essa aqui é a porta, hein? Nem sei se eu vim de lá, mas... Aqui, claramente, eu já peguei tudo, né? Aqui é a tumba. A tumbazinha. Na verdade, não. Tem que entrar aqui, na realidade. É, aqui que é o local que eu tenho que ir. Aqui que eu não explorei em nada. Preciso de terreno alto. Terreno alto é o segredo do sucesso. Como já diziam em Star Wars. Não! Eu, infelizmente, quando começo a atirar, fico exposto. Que droga! Quase, hein? Aquele ali não é... Brinquedo de criança, não. Preciso acertar o núcleo dele. Por muito pouco. Fiquei preocupado, confesso. Vai, vai. Só a parte que você fez. Você deu a cara, né? Eu só... Tava ocupado reloadando. Essa longa distância aqui tem que ser uns três disparos ou mais. Pra dar um efeito. Acabou por enquanto, né? Eu gastei todas as minhas munições, cara. Anel do Guardião. Nem sei se eu tô usando esses itens. Tipo, se é... Equipado automaticamente. Vou ter que dar uma olhada depois. Peguei bastante coisa na última gameplay. Eu nem tenho ideia se eu estou usando isso tudo ou não. Posso estar em extrema desvantagem, né? Porque é muito grave. O que é bem grave. Ainda mais no Souls-like. Cada item tem um ADD e tal. Nem faço ideia como é que tá a minha build. Peguei. Terreno alto, né? Olha, nas costas. Tô em terreno alto. Agora a situação muda. Ou não, né? Aí, droga, é ele. Volta, volta, volta. Dane-se o terreno alto. Vamos pro baixo mesmo. Vamos dar uma regrupadinha ali. Droga, ele é bem rápido, cara. Olha isso. Eu basicamente tiro o Miss do maluco. Tiro o Miss. O nível de dano é dó, tá ligado? Ah, dá. Dropa um 7 pra esse maluco aí. Só pra ele não se queixar. Peguei munição. Deixa eu vazar. Que eu claramente não tô apto a enfrentar ele. E eu nem sei se realmente é possível agora, né? Souls-like é assim, né? Sempre tem um segredo. Sempre tem uma... Uma chave, né? Pra derrotar o inimigo. Mas ali eu não tô botando muita fé em testar, não. Pelo menos por enquanto, não. Quero fazer progresso. Achar um cristal, pelo menos. Não posso brincar, tipo... Que isso, cowboy. Vontade de pegar aquele... Usa a vida, vai, vai. Aê. Tá só acumulando, né? Vocês estão percebendo que tá... Um acúmulo miserável de inimigos. Ah, vou pular aqui. Não. É esse, joga. Vai na fé. Mato um, nasce um, né? Enquanto eu tiver um por um, tá bacana. Se passar disso, já vira... Golpe. Droga, droga. Peraí. Oh, sentiu, né? Se tu sentiu, eu também senti. Droga, pra que que eu tô aqui? Pega logo isso aí e sai, maluco. Tem um puta gigante atrás da gente. Aí, ó. Tá vendo itemzinho? Eu morri? Fui afogado, é isso? Cara, que susto, hein? Tive um mini derrame aqui. Peraí, ele é bem? Não pode ser. Não fui outro. Já é outro aí. Ele não tá muito feliz, não. Mas, tipo, por que que ativou o chefão, sendo que eu só peguei um anel, né? Qual a lógica? Essa aqui é a primeira área central, né? Eu não conheço as habilidades dele, mas já vi que ele é apelão. Muito apelão. Muito apelão. Até demais. Nossa. Meu dano não fez nem efeito, nem cócegas. Eu não posso rolar. Tô basicamente morto, né? Bom. Honestamente. Fui invadido, então. Não é culpa minha. Mas apareceu uma pessoa pra jogar comigo aqui, então vou jogar. Coincidências, não é mesmo? Que funciona melhor assim, né? Caramba, ele tem. Outras habilidades. Mas ele já tá morrendo também. Tô bem interessado em ver as habilidades dele, mas acho que não vai rolar. Olha o hino de base aqui. Cara... A gente não vai dar pra reviver, hein? Com duas pessoas aumenta a dificuldade, então meio que não adianta. Fui de base. Fui de base. Aumenta a dificuldade, né, então Não vejo muito benefício nisso Jogar co-op Na minha tentativa solo Parece que eu cheguei mais perto de matar Pegamos Dá uma separada aqui Que se não vira bagunça, né E eu errei, né, uns três tiros, né E eu errei, né Oi Eu tô morrendo E não enxame a vida, sério Tira esse troço de perto de mim A droga dos tentáculos de novo Deixa eu reviver aqui rapidão Peraí, tem um cara caído Droga Brother caído ali e eu nem vi Cop é ruim isso, né Foi Foi Droga, o cara tudo morreu já E aí E aí O mano tá morrendo também, né Eu que tô morrendo, na verdade Eu ia falar que o boss tava morrendo, mas ele nem tá Nem perto disso Mas tão longe Eu vou ter que mudar de arma, porque eu tô vendo que não tá rolando A gente tá meio que pecando No mesmo aspecto, sempre, sempre, sempre O cara quitou O maluco quitou muito Expulsa jogadores Vou expulsar o chinês Chutar ele só, né Só espero que a Velha gameplay Não seja afetada, né Espero que agora atualize e não me deixe com a dificuldade De três jogadores Já que eu tô solo Espero que o jogo entenda que eu tô solo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Peguei Não cai na água, não cai Ae Até a chicotada dela é diferente, né, no modo Um jogador é bem mais diferente, bem mais calminha A chicotada do bosque é violenta E a chicotada do bosque Peguei Quase fiz besteira Vamos, vem, vem, vem Senão, bichão Olha porque tu tá morrendo agora, tá dando uma de Covarde Oh Calminha, garotas Nas costas é sacanagem Nossa, gastei o impulso O glorioso impulso Usar a vit aqui Tive que ser malandro e usar a vida enquanto eu podia controlar a situação Porque agora eu não posso, né, o bosque tá Quase morrendo Ae Ou seja, jogar solo é bem melhor do que jogar em co-op Tipo, tá certo que os... É, nem eu acredito que tu matou O que a Clementine tem vindo dessa forma É, nem eu acredito que essa coisa seria morta se ela fosse morta Vão vazar Vão vazar Mas é igual eu tava falando, né Não compensa muito jogar a copia aqui Dificulta muito Aí se os parceiros não forem Como eu posso dizer, tipo, experiente Já saber como é que funciona O mob Aí nem adianta Só atraso É mais pela zoeira Pela diversão, né Mas, porra Aumenta muito o desafio, então Meio que se você já tiver feito essa missão E quiser zoar Compensa muito Finalmente eu consegui, mano Dá até um alívio Soulslike é isso aí, né Sofrer, sofrer, evoluir Se vlangloriar Depois sofrer de novo Você vai evoluindo os estágios do sofrimento É, deu um load um pouco mais É, demoradinho Deixa eu logo habilitar essa Reforço de munição Mais vida Vigor Geração de poder de mod Reativação de perícia Invocações do arquetipo Dano absorvido Esse aqui que eu preciso, ó Absorvimento de dano Tô apanhando que nem moeda de malandro, porra Ponto de controle Vamos dar um save ali, né Peraí Essa lua bugadona aí Estranho, ó Ó Ray tracing Maldita tecnologia Tá Usei Bom, então é isso galera Eu espero mesmo que vocês tenham gostado E é claro, iremos dar continuidade daqui em diante No próximo episódio Que será o episódio número 4 Obrigado a todos pela companhia Vejo vocês nas lives Ou nos próximos vídeos Valeu Fui Tchau 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 Tchau